Olá amigos, aqui estou para mais uma receita, hoje vamos fazer doaço húngaro ou bolaiças húngaras, eu já tenho aqui no canal uma receita doaço húngaro com gemas cozidas, eu hoje vou-vos dar outra receita doaço húngaro mas com ovo cru, por isso a receita é fácil de fazer e vocês que já fizeram a receita do doaço húngaro com gema cozida que eu tenho, também tem que experimentar esta, eu sou o Nuno e bem-vindo ao Como Faço, bora lá para a receita? Para as nossas bolachas húngaras vamos precisar 300 gramas de farinha de trigo sem fermento, 150 gramas de amido de milho ou maisena como lhe queiram chamar, 150 gramas de açúcar em pó, 250 gramas de margarina ou manteiga, agora vai ao vosso gosto, 1 ovo e chocolate negro para derreter, eu aqui tenho 200 gramas mas vou gastar só o necessário. Amigos, a primeira coisa que fazemos é ligar o nosso forno a 180 graus com resistência de cima e de baixo ligada, podem cozer com ventilação ou sem ventilação, agora vai ao vosso gosto e como funciona melhor o vosso forno aí em casa. Agora vamos então deitar os ingredientes cá para dentro, menos o chocolate, o amido de milho, o açúcar, a margarina ou manteiga, a farinha e o ovo. Eu vou usar este utensílio que chamam costelas ou raquetes, eu conheço por dois nomes e vamos colocar na batedeira e vamos amassar isto lentamente até que a massa fique toda unida, onde fica então uma massa já composta, não vamos amassar demasiado, quando vir está tudo ligado, retiramos. Ter atenção em velocidade lenta, quem não tiver uma máquina destas pode fazer perfeitamente na mão que sai perfeitamente bem. Amigos, aqui temos então a nossa massa, não precisou de acrescentar mais nada, mais ovo, mais nada, demora um bocadinho mas chega ao ponto ideal, como vocês estão a ver sai perfeitamente. E temos aqui então a nossa massa de húngaros, agora com um rolo e um pouco de farinha, vamos esticar a massa. agora a espessura vai do bocadinho, não tem uma medida certa, se quiserem uma bolacha mais altinha, deixa mais grossa, se quiserem uma massa, se quiserem uma bolacha mais fininha, dá perfeitamente. Tenho aqui um tabuleiro já forrado com papel do forno e eu tenho aqui duas cortantes, onde eu vou cortar as bolachinhas com os dois cortantes. Olhem como ela sai perfeitamente bem. E vamos fazer então a bolacha toda até terminar. Aqui temos então as nossas bolachinhas, deu estas, mais estas aqui, tentei cortar todas na mesma espessura, claro que há uma que fica mais fininha, outra que fica mais grossa, mas está tudo por igual, mais ou menos. Agora se quiserem pegar em gema, vocês peguem em duas gemas, com a gema num coador, pintam com um bicel e passam um garfo. Eu como nas outras bolachinhas tenho o doce ongorjago pintado com a gema, vocês que não assistiram procurem e vão encontrar. Eu acho que vou fazer assim simples, vou então levar ao forno a 180 graus, claro que vai depender muito dos vossos fornos e também do vosso gosto. Se quiserem a bolacha mais clarinha, tiram a mais clarinha, se quiserem com mais um pouco de cor, tiram com mais um pouco de cor. Claro que agora vai ao gosto de cada um. Vamos então levar ao forno a 180 graus, até que a bolachinha fique cozida ao nosso agrado. Amigos, aqui temos as nossas bolachinhas, como vocês estão a ver, estão perfeitas, bonitas, direitinhas. Eu já derreti no microondas o chocolate, está derretido, onde agora vamos mergulhar a bolacha, meia bolacha no chocolate. Passamos a bolacha à parte de baixo, sempre no alguidar, que é para o excesso sair, até podemos sacudir um pouco. E vamos fazer assim a todas as bolachas. Amigos, depois do doce húngaro passado, aqui temos as nossas bolachinhas como podem ver, lindas, perfeitas, fáceis de fazer e com menos trabalho, como se pode fazer também bolachas húngaras ou doce húngaro sem gema cozida. É uma receita muito fácil, prática e vocês nas vossas casas vão adorar esta receita. Amigos, como vocês viram, mais uma receita concluída, muito fácil, rápida de fazer e realmente é super saboroso. Amigos, já agora, também vos peço para deixar aquele like, subscrever o canal se até agora não é subscrito e ativar o sininho para receber todas as notificações. Também vos peço para dar uma visita no Facebook e também no Instagram. Amigos, muito obrigado por tudo, fiquem com Deus e até à próxima receita.